Já vamos aqui com as notas no Vila Nova, incluindo o técnico Bolívar também. Eu inicio com você, André Isaac. Vamos lá, goleiro Fabrício do Vila Nova, o melhor jogador em campo, duas defesas difíceis, nota 9 pra ele. John Lennon vai ficar com uma nota 4, a dupla de zaga do Vila se portou bem, Adalberto e o Donato, né? Vai uma nota 7 pra cada um, Mário Henrique não complicou do seu lado lá, nota 6 pra ele. Meio campo do Vila Nova, Dudu fez o que pôde, nota 6, Pablo também nota 6, Biancucci nota 5. Depois entrou o Alain Mineiro, fez muito pouco, não teve tempo, nota 5 também. Tales, é um pouco apagado em parte do jogo, também vai uma nota 5. No lugar dele entrou o Gilcinho, que só tomou um cartão amarelo, sem nota. Lucas Silva, fez o que pôde, foi o que mais correu, às vezes corre errado e se cansa cedo. Fica com uma nota 6, no lugar dele entrou o 33, Rodrigo Alves. Deu uma melhorada ali no setor, também fica com a nota 6. O Enam puxou um contra-ataque e chutou uma bola a gol, é muito pouco, dá pra render mais, nota 5. E no lugar dele entrou o Rafael Lucas, que não fez nada, sem nota. Daqui a pouco você vem com a nota do Bolívar, agora o Charlie Pereira com as notas para o Vila Nova. Melhor jogador em campo foi o Fabrício, nota 9 pra ele, né, ele evitou a derrota do Vila Nova com duas grandes defesas. O John Lennon, ele fez lá atrás o trabalho dele bonitinho, né, tanto ele como o Mário Henrique aí na lateral. Pecou quando teve a oportunidade, quando a bola era pra ele se consagrar, ele não conseguiu. Fica com 5,5 o John Lennon, vou dar nota 6 para o Mário Henrique. 7 pro Adalberto, 7 pro Donato, né, acho que o Bolívar encontrou aí a dupla de zaga dele, as outras opções são o Danley, o Simon, o Simon chegou até jogar ali no início da competição, mas essa é a dupla do Vila aí, uma dupla alta, nota 7 pros dois pelo jogo de hoje no empate, Vila 0, Botafogo 0. Dudu, nota 6, gostei do Dudu contra o Santa Cruz, hoje ele ficou devendo. 6,5 para o Pablo, né, foi um motorzinho ali no meio-campo do Vila, ajudou bastante a defesa. O Biancucci decepcionou hoje, nota 5 pro Emanuel Biancucci, 5 também pro Alain Mineiro. Não fez nada de diferente do que fez o Biancucci. 6,5 pro Lucas Silva, que foi o melhor jogador do sistema ofensivo do Vila. Pelo menos buscou, tentou, correu, recuou um pouquinho pra buscar a jogada, ajudou a defesa. 6 também para o Tales e 6 para o Enam. Lá no ataque, as peças que entraram no segundo tempo, vou dar 5 pra todo mundo, pro Rodrigo Alves, que até fez uma jogada, uma jogada legal, vou dar 5,5 pro Rodrigo Alves, ele fez uma jogada interessante, e aí o Enam desperdiçou, né, mas 5 pro Rafael Lucas, 5 também pro Gilzinho. Uma história de mestre, é isso que uma obra bem feita conta, com Veda City, claro. Uma homenagem da Veda City aos mestres de obra do Brasil. Veda City constrói sonhos, cria o futuro. Anota do Bolívar e o serviço dele hoje, André Isaac. O serviço do Bolívar é muito bem feito, dá pra notar que o time é organizado, cada jogador entra em campo sabendo o que precisa fazer. O time sabe tocar a bola, e isso é raro hoje. Você vê times conseguindo tocar a bola, sair da defesa tocando a bola e chegar lá no ataque. Não rifa a bola, o time não dá chutão, o Vila Nova não dá chutão. Tem hora que tem lançamento, tem, mas não dá chutão, não rifa, tem jogadas. Dá pra notar que o time é bem treinado, e hoje a gente viu isso em campo. Não saiu o gol por circunstâncias do futebol, mas o serviço dele foi muito bem feito hoje. E ele fez as alterações que precisava fazer. Colocou sangue novo no ataque pra tentar ganhar o jogo, ele teve coragem no final. Então o Bolívar fica com uma nota 8, até porque o resultado de hoje, diante das circunstâncias e das duas defesas do Fabrício, foi um bom resultado. O André destacou bem aí, ele tem um controle grande em relação ao time. O time não se desorganiza, né? Mesmo quando o aniversário consegue ter um maior volume, ter a bola nos pés, pressionar mais. O Vila não entra em parafuso. Isso passa pelo trabalho de dia a dia do técnico, pelos treinos, pela orientação, pela preleção, né? Hoje o Vila defensivamente, mais uma vez, fez uma partida muito boa, muito boa mesmo. No jogo passado ele falou que foi uma atuação perfeita. Certamente é o mesmo conceito que ele vai ter, né? Do ponto de vista dele, o comportamento do seu sistema defensivo. Hoje o meu campo ficou devendo, o ataque ficou devendo, né? Passou em branco mais uma vez. Pelo jogo de hoje, fica com nota 7 o Bolívar.